chegou o grande momento da participação de jeremias estavam todos sentados ao redor do palco esperando ansiosamente a participação dele quando enfim ele apareceu e disse meu nome é jeremias eu estou aqui em uma missão meus ancestrais viviam aqui muito antes do povo europeu chegaram eu sou um tupinaba que significa descendente dos primeiros pais quando os europeus começaram a aparecer por aqui um dia de suas embarcações enfrentaram uma grande tempestade e na frugaram o único sobrevivente foi um homem chamado diego alfares quando os tupinaba se aproximaram ele disparou uma arma de fogo em sua direção do céu alfares o dispaço lhe deram o nome de caramonu que significa o filho do trovão caramonu casou com a paracaçu a filha de itaparica o chefe de tribo eles são meus tataratatravó os dois casaram oficialmente na França o rei de portugal deu ao meu tataratatravó uma sessmaria e aqui fica na cidade de na cidade que hoje chamamos de salvador baía minha missão aqui é contar essas várias histórias como nosso povo nasceu somos os leitimos brasileiros um povo pacífico e rico em conhecimento meus ancestrais ensinaram várias coisas aos portugueses lhe mostrar os caminhos dentro da selva nós todos somos estudando dessa medinação desta mistura de raça credos e culturas estou aqui entre vocês para destruvar a vida da vida e ler transmissão de a sabendo dos antigos aqueles que receberam de abraço aberto os desprevadores aqueles que iniciar a história descumprimento de novo mundo dançando contando eu convido todos vocês eles levantaram e comemoraram comigo o dia que nossa nação celebra existências do nativo desta terra aqueles que prepararam a terra ao nascimento do Brasil e aí eu 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 Obrigado.